No próximo domingo, inicia o pagamento da última etapa do auxílio emergencial. Essa fase vai até o dia 29 de dezembro, segundo o cronograma de pagamento das etapas anteriores, seguindo a data de nascimento do beneficiário. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro e os últimos em dezembro. Os saques dos pagamentos em espécie vão poder ser feitos a partir de 19 de dezembro até 27 de janeiro de 2021. Mais de 67 milhões de pessoas já foram beneficiadas com o auxílio emergencial pago pelo governo federal para ajudar famílias de baixa renda durante a pandemia. O Instituto Butantan iniciou a produção nacional da vacina Coronavac, que foi desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Foram contratados mais 120 técnicos para auxiliar na produção do imunizante. A estimativa é que sejam feitas 1 milhão e 500 mil doses da Coronavac por dia. Após passar pela Anvisa, a vacina ainda precisa receber um preço, que é definido pela Câmara do Mercado de Medicamentos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou regras que autorizam o uso emergencial e em caráter experimental de vacinas contra o novo coronavírus. A Anvisa poderá analisar pedidos de laboratórios e conceder ou não autorização temporária para aplicação de doses no Brasil. Para isso, é necessário que as vacinas cumpram os requisitos mínimos de segurança, qualidade e também eficácia. As regras aprovadas pela Anvisa são semelhantes às adotadas no Reino Unido. No caso da Coronavac, você viu aí no giro que o Butantan já começou desde ontem e está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para produzir diariamente 1 milhão de doses da Coronavac, que é a vacina do laboratório chinês Sinovac. A Anvisa e o Instituto Butantan também aguardam, neste momento, a autorização da Agência de Regulação da China para a utilização deste imunizante, que já apresentou mais de 90% de eficácia, na verdade, 95% de eficácia. Então, essa vacina, se for autorizada na China, existe, segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, uma lei aqui no Brasil, já aprovada agora no início da pandemia, promulgada já essa legislação, de que qualquer imunizante que tenha sido aprovado por uma agência reguladora internacional tem prioridade para ser analisado e, provavelmente, também para ser aprovado pela Agência Reguladora do Brasil, que é a Anvisa. A gente continua aguardando, lógico, os próximos passos. Percebemos que essa semana houve um avanço rápido. A vacina da Pfizer também já está em negociação com o governo federal, pronta para, talvez, chegar ainda em janeiro aos brasileiros. Essa vacina aqui também tem uma eficácia acima de 90%.